Opa, professor Will aqui falando, seja bem-vindo a esse canal e atendendo a pedidos, nesse vídeo eu vou te ensinar como suplementar com tribulos terrestres e tratar a disfunção erétil ou a impotência sexual, fazendo com que o seu pênis fique sempre duro a hora que você precisar. Cara, não tem nada pior do que você chegar no momento de uma relação sexual, você precisar do brinquedinho e o brinquedinho não corresponder, não funcionar. Então, para te ajudar, eu vou te dar uma dica super especial de como suplementar com tribulos terrestres e fazer com que o seu corpo exploda de testosterona todo dia usando o tribulos terrestres. Por hora, se você é novo aqui nesse canal, por favor, deixa o seu joinha, se inscreva para a gente aumentar essa comunidade. Comenta aí se você já usou o tribulos alguma vez, se você conhece, qual a sua experiência ou a sua ligação com o tribulos terrestres. Já teve alguma? Conta para a gente aí no comentário. Ative o sininho das notificações para você receber uma notificação toda vez que eu publicar um vídeo aqui, rapaz. Interaja aí com o vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal e passe para muitos outros homens. Beleza? Mas não esquece de se inscrever não, tá? Vamos lá então. Galera, alguns comentam aqui nos vídeos dizendo assim, Ah, professor Will, eu já usei o tribulos terrestres e não senti nada. Aí eu vou e pergunto, meu irmão, qual a sua altura? O cara fala, eu tenho 1,85. Qual o seu peso? Aí ele fala assim, ah, eu peso 80 quilos ou 75. E quantos miligramas você usou? Ah, eu usei 500 miligramas por dia. Meu irmão, 500 miligramas não vai fazer cócega para você. Você é do tamanho do cavalo, do tamanho do jumento. Pesa o mesmo que um elefante. E quer tomar uma pitadinha de tribulos para fazer? Não vai fazer não, filho. Você tem que tomar uma dose correspondente com o seu peso e altura. Eu, por exemplo, tenho 1,82. Peso cerca de 78 quilos. Eu tomo 2 miligramas de tribulos por dia. É a quantidade de tribulos correspondente para o meu tamanho e peso. De repente, você é um pouquinho menor. Aí você toma 1.500 por dia. Se for menor ainda, 1.000 por dia. O conselho que eu dou é que você tome de 1.000 a 2.000 miligramas por dia. Sendo metade de manhã quando você acorda e metade um pouquinho antes de você dormir. Se você tem aí 1,65 a 1,70, 75, você vai tomar de 1.000 a 1.500 miligramas. Você divide metade de manhã assim que acorda e metade da noite. Se for tomar 1.000, tome 2 cápsulas de 500 miligramas cada pela manhã quando acorda e 2 cápsulas de 500 miligramas um pouquinho antes de dormir. Se você for tomar 2.000, tome 4 de 500 pela manhã quando acorda e 4 de 500 à noite um pouquinho antes de dormir. Essa é a medida correta para você tomar o tribulos terrestres e ter resultado. E essas cápsulas de 500 geralmente é quando você vai manipular em algumas farmácias de manipulação ou quando você vai comprar no mundo verde que já vem as cápsulas de 500. Eu tomava antigamente o tribulos terrestres manipulado nessas farmácias de manipulação normais. É uma que tem aqui na minha cidade. Um amigo meu falou assim, Will, tem uma farmácia que está com preço mais em conta. Aí eu fui lá, comecei a tomar. Só que eu senti diferença no tribulos. E aí depois eu fiquei sabendo que era um tribulos misturado com algumas outras substâncias que ficava mais fraco. O que eu fiz? Deixei de tomar esses tribulos de farmácia de manipulação porque grande parte não vem puro. Não é um tribulos puro de alta qualidade. Aí o que você faz? Você toma um tribulos que não vai te dar tanto resultado quanto você precisaria. Foi quando eu tive acesso ao tribulos chinês. E o tribulos chinês ele vem 100% puro. Cara, o trem é poderoso. Primeira semana tomando o tribulos chinês eu já comecei a ficar com a testa oleosa. Inclusive quem tem tendência aí a ter espinhas vai em alguns casos pipocar um pouquinho de espinhas. Porque a pele vai ficar muito oleosa. Outra coisa, ah professor Will, o tribulos faz cair o cabelo. Não faz cair o cabelo não, filho. Se você já tiver uma genética para ter queda de cabelo, ele vai acelerar. Porque os hormônios vão explodir e vai acelerar o processo de calvície. Se por exemplo eu, está aqui, está vendo? Apesar de que eu tive algumas entradas aqui, que tomando um produto, inclusive eu até gravei um vídeo aqui, resolvi. Mas eu não tenho uma genética de ficar carecão, na cabeçona lisa. Então eu tomo o tribulos, filho, há muito tempo. E está aqui meu cabelo. Então se você já tiver uma genética para ficar careca, o tribulos vai acelerar o processo. Fora disso, você pode tomar sem problema. Que pelo contrário, se você não tiver genética, ele vai fortalecer os seus fios. Vai fazer você perder a pancinha, essa barriguinha que você tem. Vai fazer ele perder, vai queimar gordura. Vai te dar mais disposição, vai te dar mais energia, vai te dar mais vigor. Vai aumentar seu libido. Vai deixar o seu pau duro por muito mais tempo. E a hora que você precisar. Agora você tem que ter um tribulos de qualidade. Eu indico você tomar o mesmo que eu tomo, que é o tribulos chinês. E não tem nada de coronavírus não, não vem não. O tribulos passa inclusive pela Anvisa. A Anvisa avalia o tribulos e o tribulos então é liberado para comercializar no Brasil. Através da empresa que é beneficiadora de tribulos terrestres. E onde eu compro o meu. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. Para você adquirir o seu tribulos no mesmo lugar onde eu compro o meu. Se não, filho, ei. Ah, Luiz, você quer vender? Não, filho, eu quero te passar a informação correta. Você não precisa comprar no link que eu estou indicando aqui na descrição, não. Você pode ir lá numa farmácia de manipulação na sua cidade e pedir aí mesmo. Ou você pode ir numa casa de tempero, lá no mundo verde, enfim. Pode ir lá e comprar o tribulos comum, cara, normal. Eu consumo o tribulos chinês porque é mais potente, é mais forte. Os resultados são mais rápidos e mais duradouros. E o precinho é pequeno, tá? Então quer conhecer o mesmo tribulo chinês que eu tomo? Tá aqui, ó. Link na descrição do vídeo, beleza? Então fica assim, galera, ó. De mil a duas mil miligramas por dia. Sendo metade de manhã quando acorda e metade à noite. Se você tiver aí mais de 1,75 de altura e mais de 70 quilos, tome duas mil miligramas. Aí você vai fazer a contagem das cápsulas, né? A depender de quantos miligramas tem a cápsula. Sendo mil miligramas de manhã quando acorda e mil à noite. Que são os momentos em que os hormônios, a testosterona é liberada. Beleza? Ó, forte abraço. Tribulo chinês, o link tá aqui na descrição do vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!